E nessa quinta-feira, no presídio de São Cristóvão, a gente muda de assunto. Veja só, agentes penitenciários têm aquela revista, né? Vamos lá. Chega a visita, para, se identifica, vai para uma sala. Homem de um lado, mulher de outro, cada um vai fazendo a sua revista. E aí, o que foi que aconteceu? Os agentes penitenciários flagraram uma mulher tentando entrar na unidade prisional com drogas. As drogas estavam onde? Ai, meu Deus, aqui, olha. Imaginou já? Aqui a droga, aqui a portadora da droga. Estava lá, entendeu? Certo? A mulher, identificada como Carla Suzane da Silva, de 21 anos, foi encaminhada à Delegacia Plantonista Sul. Não dá para entrar em presídio levando droga. Não dá. Tem gente que trabalha. Tem gente trabalhando para isso, para evitar esse tipo de situação. É festa, é farra dentro de presídio? Toda hora a gente mostra aqui que tem cachaça em presídio, tem churrasco, tem frigobar. Tudo o que um hotel deve ter. Só que esse hotel, meu amigo, não é para isso não, é para aqui, olha. Fez crime? Pague o seu crime na sua cadeia. O regime tem que ser severo, vá quebrar pedra, vá estudar, vá fazer tijolo, vá fazer alguma coisa que preste para tomar lição na vida, tomar tenência, seguir o fluxo, virar cidadão de bem. Vem, vem para cá, olha, eu fico retado com esse tipo de coisa. Vocês nem imaginam. Porque eu acho tão feio a gente viver tão feio num país onde a população sabe que é errado e faz. Sabe que não presta, mas quer. É corrupto, mas bora. Ai, ai, viu?